Insta Money, se tu entrou nesse vídeo provavelmente tu ouviu falar sobre o Insta Money. Tá querendo saber se o Insta Money é seguro, se é confiável, tá pagando? Eu vou te falar tudo sobre o Insta Money, como funciona e vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo. Eu tenho informações importantes pra te passar, inclusive um alerta. Eu tô te deixando o site oficial do Insta Money aqui na descrição. Mas fica comigo pra me explicar como funciona o Insta Money e o que é esse aplicativo. O Insta Money é um aplicativo que foi criado pra intermediar empresas, artistas, influências que ganham com o Instagram. Mas eu vou te explicar por que disso, né? Bom, quando uma empresa, por exemplo, coloca um produto, um post lá no Instagram, lançando alguma coisa ou mesmo do dia a dia, Como é que essa empresa ganha muito dinheiro? Porque o Instagram é uma rede social com milhões e milhões de pessoas, tá entendendo? Então quando ele coloca lá, quanto mais engajamento esse post tiver, quanto mais pessoas engajar dando like, algum comentário, mas principalmente o like, que se chama de engajamento, mais essa empresa vai ganhar. Um Insta Money, ele é um intermediário entre empresas, artistas, influencers e pessoas comuns, como eu e você, que quer aí tirar uma renda extra. Bom, tu não vai ficar rico com Insta Money, tá? Pode tirar isso da cabeça, tem vídeo que fala isso é uma balela. Agora, se tu quer uma renda extra, e tem gente que diz que é uma bela renda extra, depende do tempo que tu conseguir ficar dentro do aplicativo, dando esses likes, porque quanto mais like as empresas, uma influencer, digamos que ela vai fazer um lançamento de uma maquiagem, tá? Ela botou lá, mesmo que ela tenha milhões de seguidores, o pessoal na hora, ele não, né, ele não tá ali pra isso. Quando der, eu mesma às vezes entro e saio de noite, se der eu vou dar um like, não quer dizer que vai dar, né? Tá entendendo mesmo o que tu goste? Assim, o aplicativo tá ali pra ti fazer isso. E aí, quando que tu entrar, tu vai, vai dar até os likes. Ah, trabalha fora, vai no banheiro, dá uns likezinhos. Porque tu sabe que vai ficar contabilizando pra ti, tá entendendo? Vai depender do tempo que tu conseguir fazer isso. Bom, uma dica importante, que quando tu adquiriu um Insta Money, não esqueça de colocar um e-mail válido. Muita gente tá confundindo e coloca errado ali. Aí demora, né, a entrar, ficar reclamando ali nos comentários. Então, coloque, corrija o e-mail que tu colocou. Porque depois que tu coloca o e-mail, vai vir um passo a passo de como tu vai cadastrar os teus dados. Como tu vai cadastrar tua conta corrente pra depois tu receber. Eles vão te explicar até a maneira como tu vai receber depois, tá entendendo? E eles vão te explicar que é pra ti engajar, que é assim, tudo isso que eu tô te explicando. Então, o Insta Money é confiável, até o momento tá tudo certinho, tá pagando. Depende o tempo aí que tu conseguir ficar dentro do aplicativo, né? Porque, claro, demanda tempo, né? Muitas vezes tu tá trabalhando, ah, acordou de manhã, faz um pouquinho, faz o que tu conseguir. É muito comum, tá? Pessoas terem renda extra com esse tipo de aplicativo fora daqui. Chegando aqui no Brasil, o pessoal faz um certo burburinho. E aí é o alerta que eu preciso te dar. Devido ao sucesso do Insta Money, que ele é confiável que tá pagando, tem sites enganosos divulgando o Insta Money e não é o oficial. Tome um certo cuidado, tá? Só adquira o Insta Money de site oficial. Eu tô te deixando na descrição desse vídeo aqui. E também fique sábio no primeiro comentário. Até a próxima! Tchau!